Confirmado. É triste a notícia. Meia do Bahia sofre lesão no joelho e não tem previsão de volta. Lesão foi diagnosticada antes do confronto contra o Bahia de Feira, neste último sábado. O meio campista do Bahia sofreu uma lesão no joelho e não tem previsão de retorno. O atleta de 29 anos foi relacionado para o confronto diante do Bahia de Feira, mas não entrou em campo, após ser diagnosticado pelo departamento médico do clube com um estiramento colateral no joelho. Segundo informação do jornalista do portal Atar de Marcos Valença. Quer ficar por dentro de mais notícias como essa? Então basta se inscrever nesse canal, ativar o sino de notificações, para ser avisado sempre que for postado vídeos novos. O diagnóstico foi feito antes do confronto do esquadrão contra o Tremendão, neste sábado 27, pela quarta rodada do Campeonato Baiano. Desta forma, Rezende não ficou nem entre os disponíveis no banco de reservas do técnico Rogério Senne. Na estreia do elenco titular no Baianão, na última quarta-feira, 24. O meia Rezende foi titular e marcou um dos gols da goleada do esquadrão em cima do Jacobina. Agora gostaria de ouvir a sua opinião. O que você acha da ausência de Rezende? Fará ou não falta ao Bahia? Deixe seu comentário logo abaixo. Obrigado. Obrigado.